Para nós que estamos no esporte amador, você tem uma lei dessa tentando ser aprovada, só nos deixa felizes e saber que a gente está no caminho certo, saber que estão pessoas lutando pela nossa modalidade. Infelizmente a gente passa por algumas dificuldades de estar no esporte amador e estar em segundo plano e não ter uma visibilidade muito grande, um retorno tão grande para a gente, mas quando vem aqui você vê que tem pessoas trabalhando em prol da nossa modalidade, é gratificante. É uma valorização muito grande poder estar participando e poder estar no futsalter, alavancando o nome do futsalter. Então para mim é importante estar aqui, feliz por saber dessa nova lei que está sendo criada e possivelmente espero que seja aprovada para nos dar um esporte melhor e também para a nova geração que vem surgindo.